É possível trabalhar com design profissionalmente sem precisar usar a Switch Adobe? Mais do que isso, é possível ser um profissional usando apenas software open source? Essa discussão é muito interessante quando é levada para um debate mais sério, então, fanboys de qualquer lado, podem ir ver outro vídeo, por favor. Hoje nós vamos abordar de forma prática essa questão com a ajuda de profissionais reconhecidos na área de design. E como o conhecimento é importante e você provavelmente já viu tantas opções de curso aí pela internet, que já está até com dificuldade de encontrar novos materiais e fazer comparações, o nosso patrocinador de hoje te apresenta uma bela solução para esse caso. Conheça o Classpert. Classpert é um serviço de busca para cursos. É como o Google dos cursos, você pode pensar assim, onde você pode pesquisar por um tema e encontrar materiais em diversos idiomas, podendo filtrar por preço, incluindo vários materiais gratuitos que estão disponíveis e você provavelmente nem fazia ideia. Hoje são mais de 260 mil cursos disponíveis no buscador, que inclui as plataformas mais conhecidas do mercado, incluindo cursos de grandes universidades do mundo, como Harvard, Stanford, MIT e muitas outras. Confira o link aqui na descrição para saber mais, coloque um tema aí do seu interesse e confira os resultados. Depois você pode até contar se encontrou alguma coisa bacana, pode pesquisar inclusive por cursos de design. Eu não sei se eu seria a pessoa mais indicada para falar sobre este assunto em específico, já que eu dei aula de Photoshop até 2015, mas eu uso Linux no meu computador há praticamente uma década. E todo o trabalho visual que você viu em mais de 1.600 vídeos aqui no canal, e mais de 5 mil artigos no blog Diolinux, acho que a gente está indo para 6 já, foram feitos com ferramentas que rodam no Linux, open source ou não. Isso significa, em termos de manipulação de imagem, utilizar o GIMP, ou seja, eu utilizava o Photoshop fora de casa e utilizava o GIMP para as minhas coisas. Hoje o Diolinux, como empresa, tem uma pequena equipe de redação que também não custa nenhum centavo sequer na questão de software para design. Todos lá trabalham com a ferramenta open source, com o GIMP. E a gente até tem um curso para os membros aqui do canal sobre GIMP que você pode acessar em play.diolinux.com.br. Dito isso, acho que já fica claro que, dependendo da demanda, softwares assim podem funcionar perfeitamente. Mas como eu disse, a ideia é elevar o nível aqui para pessoas que dependem de design para viver. Quem sabe assim a perspectiva seja diferente, não é mesmo? Afinal, nem todos são iguais. Eu chamei dois amigos aqui para conversar com vocês hoje, a Thalita Lefer, do canal Amarelo Criativo, que trabalha há muitos anos já com a Adobe, e o Michael Davis, do canal Davis Media Design, que trabalha há anos com o GIMP, Inkscape, Darktable, enfim, a variante open source dos softwares da Adobe, digamos assim. A primeira coisa que é importante ressaltar é que não se trata de uma disputa de designers de forma alguma, mas sim a opinião de cada um sobre o mesmo set de perguntas. Eu perguntei para ambos sobre a seleção de softwares para trabalhar, a dificuldade de se adaptar ou de sair do ecossistema que se está uma vez, uma vez que você esteja adaptado, se para seguir a profissão de designer realmente é preciso saber as coisas da Adobe, sobre problemas enfrentados ao se trabalhar, e também a opinião deles sobre saber um software e não outro, e se isso vai fazer a diferença. Lembrando que os links para os canais dos convidados estão aqui na descrição, e você pode ou deve se inscrever por lá, especialmente se você curte e design. Olá, meu nome é Thalita Leferi, eu sou designer, podcaster, criadora de conteúdo, e o Gil me convidou para vir aqui hoje conversar sobre programas pagos para quando a gente trabalha com profissões criativas. Já quero deixar claro aqui que é uma opinião muito particular, com muito embasamento nas minhas experiências profissionais e pessoais, mas quero deixar claro também que nenhum programa de computador define talento e profissional. Não é porque você tem 30, 40, 10, 1 programa instalado no seu computador que te faz melhor profissional que o outro. A gente sabe que profissionais qualificados são uma série de fatores, e os programas de computador é só um desses fatores, porque é o programa que auxilia a gente a resolver o problema criativo. Então, não é programa que faz bom profissional. A minha experiência profissional com os programas começou quando eu tive o meu primeiro emprego em empresa de comunicação visual, que foram os programas, acho que mais famosos quando a gente está começando a trabalhar, que é o Photoshop e o Corel Draw. O Corel, que inclusive é um programa que as pessoas falam muito sobre ele, gera muito polêmica, mas trabalhando em empresa de comunicação visual, e trabalhando com algumas gráficas menores, eu vi que o Corel é usado por várias pessoas. Então, por ser um programa mais popular, inclusive para dar saída em gráfica, o Corel acabou sendo um programa que todo mundo se identificou durante muito tempo. E só na faculdade que eu tive a oportunidade de conhecer o pacote Adobe, e conhecer diferentes tipos de softwares. Então, eu descobri que existiam softwares para tratamento de imagem, para tratamento de áudio, para edição de vídeo, e lá que eu entendi que cada software resolvia um problema. Obviamente, é uma visão muito privilegiada em alguns pontos, porque eu tive a oportunidade de fazer faculdade, eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade de fazer faculdade, ainda mais pagar os softwares para trabalhar no dia a dia, mas isso para mim foi muito importante, principalmente para a prestação de serviço que eu tenho hoje com criação de conteúdo. Eu preciso dessa automatização que, por exemplo, a Adobe me dá. Eu trabalho com a Adobe desde que eu entrei na faculdade, e hoje trabalhando com criação de conteúdo, eu preciso dessa automatização porque eu produzo tudo sozinha. Então, por exemplo, se eu estou editando um vídeo no Premiere, e eu preciso fazer alguma mudança de alguma peça que eu estou anunciando no Premiere, é só eu ir no Photoshop, salvar o arquivo do mesmo nome, e o Premiere fazer essa mudança automática. Então, essa integração entre os softwares, ela é muito importante para eu conseguir liberar as minhas demandas. Mas, obviamente, de novo falando, isso é uma visão muito particular e para a prestação de trabalho que eu tenho hoje em dia. Infelizmente, não é todo mundo, novamente, que consegue pagar isso, pagar os softwares, mas, de novo, não é software que determina talento, tá? Só uma série de fatores. E eu acredito muito também que a gente vá muito para o pacote Adobe pela demanda que vem do mercado. Quando a gente vai se candidatar a alguma vaga, tem ali a preferência pelos softwares da Adobe, falando exclusivamente dentro do design gráfico, porque é o fluxo que a agência ali tem. Então, é mais fácil, acredito eu, coordenar vários profissionais que trabalham nos mesmos softwares do que ter profissionais que trabalham em softwares diferentes. Eu acho que cada lugar tem a sua aplicação de programa, cada lugar tem a sua necessidade, você tem o seu momento para ter softwares gratuitos, softwares pagos, e você está livre para escolher absolutamente tudo que vai melhorar a sua demanda profissional. Mas lembrando, o programa não faz profissional. O que faz profissional são uma série de fatores que determinam se você consegue continuar conduzindo o seu trabalho da melhor maneira possível. Muito obrigado pelo seu depoimento, Thalita, e agora nos vamos para a contrapartida. Infelizmente, o Mike não fala português, mas eu legendei o vídeo para vocês entenderem tudo certinho. Fiquem tranquilos. Hey guys, Mike Davies here from the Davies Media Design Channel, home of GIMP, Inkscape, and Darktable Tutorials, and Dio has asked me to answer some of your questions about using open source software for professional projects. I'm happy to oblige, of course, so let's dive into the first question. The first question asks, In your opinion, is it possible to be a professional designer using only open source software? Absolutely. So open source programs like Inkscape and GIMP have evolved to become fully capable design, photo editing, and photo manipulation software that can tackle pretty much any project. With Inkscape, you can create vector designs like logos, illustrations, icon sets, and any other form of scalable vector graphics. With GIMP, you can easily create professional assets like social media graphics, posters, brochures, flyers, and pretty much anything that combines photos and graphics. Additionally, there are other programs available like Scribus for professional publishing, which is best used for creating compositions like e-books or magazines, or Darktable for processing raw photos captured during a photography shoot. The next question asks, What is the most difficult aspect of switching from the Creative Cloud to GIMP, Inkscape, and other open source creative programs? The hardest thing for people to get used to when switching from Adobe to open source is the user interface and the shortcut keys. After spending many hours in a particular program like Adobe Photoshop, your eyes will be trained to expect certain things from a photo editing UI like the style and placement of tool icons, or the location of dialogue boxes. Because open source programs are not carbon copies of Adobe or other premium products, the styling of the UI and location of features is going to be slightly different for open source. Additionally, the shortcut keys that drastically speed up your workflow are totally different in open source software. In this sense, learning open source, much like learning any new software, can be like learning a new language. However, many programs like Inkscape and GIMP have similar shortcut keys. So shortcut keys you learn in one program will typically transfer over to another. Plus, for those of you who simply don't want to learn all new shortcut keys when switching from Photoshop to GIMP, Dio has his own plugin available called PhotoGIMP that makes it easier to switch from Photoshop to GIMP. I have tutorials on how to download and install the plugins for Windows and Mac on my channel, so definitely check that out. The second most difficult aspect of switching from premium to open source is probably getting your files off the cloud and onto your own local or cloud storage. If all your creative assets are stored with Creative Cloud, you'll have to migrate those assets to a folder on your computer, on your own external hard drive, or on a server or cloud storage that you have access to. The next question asks, how can I become a professional designer using free and open source software? Can you give any tips to make this process a little smoother? I have two main tips if you're looking to make money as a professional designer using open source software. First, decide whether you want to be an entrepreneur and start your own company or freelance business, or whether you want to work for a company or agency. If you choose to start your own business, I recommend getting on freelance sites like Fiverr, Upwork, or a more locally-based freelance website and searching for projects you can apply for. Make sure the project doesn't require anything open source software can't produce, like a Photoshop document file with smart objects. On the other hand, any projects that ask for common file types like JPEGs, PDFs, PNGs, GIFs, or SVGs can be tackled using open source software. Don't be afraid to apply for a project that asks for you to use Photoshop or Illustrator, even if you'll actually be using GIMP or Inkscape. Just be upfront with the potential client about how you'll be executing the project so that there are no surprises that could potentially affect your rating on the platform. If you choose to work for another company, make sure the jobs you're applying for are with companies that use open source software or are at least open to the idea. If a company is simply looking for an in-house designer to create all their marketing materials, they probably won't care what software you're using to complete the task unless they have specific requirements. But there are companies out there using only free and open source software, like the US-based company Freehive. Outside of finding work, I recommend mastering as many free software applications as you can to ensure you can tackle any design job. My top five software you should learn for photography and design would be Inkscape, GIMP, Blender, which is used for creating 3D assets and can also be used for video editing, Scribus, and Darttable. If you don't have time to learn all the software I mentioned here, I recommend starting with GIMP and Inkscape. The next question asks, have you ever faced a challenge that you weren't able to overcome using GIMP or Inkscape? Being totally honest, there are times when you may hit a roadblock when working with free and open source software. For example, GIMP does not currently support smart objects. This makes it more difficult to design professional templates or quickly swap out design assets in a project. The good news is that GIMP is currently working on something called linked layers, which will essentially be the equivalent to smart objects. To answer your question more directly though, there is almost always a workaround to problems you encounter when working in these programs. And if there isn't, the GIMP and Inkscape developers tend to address major core issues and bugs if they're brought to their attention via bug reporting features or by contacting their team directly on social media. And of course, there are plenty of video tutorials out there to help get you unstuck if you do encounter some sort of problem. The last question asks, what message can you give for the DLinux followers who want to pursue a career in graphic design using open source software, even on Linux machines? I say go for it. There's an old adage that says, a good craftsman never blames his tools. If you become versed in the principles of design and practice your craft, your design skills will get to a point where it won't matter what design program or operating system you use for your creations. If anything, people will be more impressed to find out you created an amazing composition using only free tools. Plus, I've seen plenty of crappy designs made with Photoshop or Illustrator on a Windows or Mac machine. So premium software does not make you a premium designer. When it comes to actually learning free software, there are plenty of free and affordable resources out there to help you. My own channel, Davies Media Design, has hundreds of free tutorials covering photo editing and design in GIMP, Inkscape, and Darttable. And Dio's channel, obviously, has tons of content on Linux. Like anything else, getting good at design and designing with open source takes hours of practice. But if you're passionate about design, putting in those hours should be pretty easy. On that note, I'll send it back to you, Dio. Apesar do Mike ter elaborado um pouco mais, observando os comentários dos dois, eu realmente acredito que se você quer trabalhar nesse mundo de design, especialmente em uma agência, como empregado, mesmo que você tenha as skills necessárias em open source, em algum momento, alguma coisa da Adobe vai bater na sua porta, por causa dessa dominância no mercado. Pelo que eu observo, o Mike mesmo, que trabalha diretamente com o canal dele, com os cursos de GIMP, de Inkscape que ele faz, apesar de ter usado o Linux também em algum momento, hoje ele roda o Windows para poder usar softwares da Adobe em caso de necessidade, como se fosse uma medida de contingência. Mas, como ele mesmo comentou, se você for freelancer ou se você mesmo for um dono do estúdio, isso muda de figura e você vai ter maior liberdade para tal. E ainda que você vá usar Adobe em alguma máquina ou até mesmo em uma máquina virtual, só para abrir alguns arquivos pontuais, já acaba se tornando mais barato. Minha percepção é que, assim como a Switch Office da Microsoft, os programas da Adobe são muito bons, mas as pessoas, em grande parte, já esqueceram por que eles usam tais softwares. E o hábito é uma das coisas mais difíceis de quebrar no ser humano, a ponto das pessoas não enxergarem mais as possibilidades fora dali. Ou quando esbarram em algo diferente, elas quase que imediatamente rejeitam no pior estilo. Se é diferente do que eu já conheço, provavelmente é ruim. O que não é verdade, o que não é uma visão, pelo menos que eu considere, muito saudável. As pessoas não usam esses softwares da mesma forma. E não dá para saber se um Photoshop da vida faria falta para você ou não. Às vezes ele vai ter aquela ferramentinha que automatiza uma coisa que você usa com frequência. E aí pode entrar a questão de vale a pena eu pagar mensalmente um valor para ter essa ferramenta? É realmente um custo-benefício que vale cada centavo? Ou simplesmente eu estou pagando pela minha preguiça? Entre aspas. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Sem julgamentos. Eu particularmente gosto do Photoshop. Obviamente, eu dei aula por muitos anos. Mas se eu for ver agora o valor de R$90, por exemplo, por mês, para contratar só o Photoshop e fazer o que eu já vim fazendo de graça no Gimp, claramente não faz o menor sentido. E eu aposto que tem muita gente que usa muito menos recursos gráficos do que eu e paga esse valor ou pirateia o que é pior. Claro, a Adobe tem todo um pacote de soluções criativas para várias coisas diferentes. E a oferta de serviços de armazenamento em nuvem, banco de imagens, entre outras coisas, pode ser muito apelativo. Exceto se você quiser manter a sua própria infraestrutura e ter mais privacidade em relação aos seus dados. É curioso porque eu já vi vários profissionais falando frases do tipo Ah, tem que pagar. Fazer o quê? Sem ao mesmo tempo buscar uma alternativa para economizar. Se você é um designer e você trabalha contratado para criar uma logo, por exemplo, e utiliza um software que te gera um custo mensal assim, esse valor já vai estar diluído, já vai estar incluso nas suas artes, fazendo com que você tenha que cobrar mais sem receber mais necessariamente. Somente para cobrir aí as suas contas. Acho que do ponto de vista de inteligência de negócios, é muito importante que você tente viabilizar tudo com o mínimo de custo e o máximo de qualidade possível. E, sinceramente, eu não vejo isso acontecer com as pessoas saindo da faculdade achando que a única forma de trabalhar com design de forma profissional é com um macOS de 20 mil reais, um MacBook Pro, um iMac, alguma coisa assim, e uma assinatura da Creative Cloud. Se essa realidade te incomoda, você precisa ser proativo da solução. Esperar que alguém tenha piedade do seu negócio e, sei lá, baixe o valor da mensalidade é esperar demais. Como a Thalita menciona muito bem, software não define profissional. Você pode chegar no mesmo lugar com um Camaro e com uma Ferrari. Você talvez vai chegar lá de forma diferente. E talvez o Camaro seja menos adequado, menos chique para alguns cenários. Mas agora, imagina que o Camaro é grátis. Até a próxima.